Se eu desconectar o cabo do HD com o Windows em funcionamento, quase instantaneamente temos uma tela azul e a máquina reinicia. Se reconectar rápido, antes do post, a BIOS reconhece o HD e o Windows inicia normalmente, com exceção de que pode acontecer erros na partição ou diminuir a vida útil do HD.